Galera, que galera mano, galera, que galera, hoje é Golias, Golia. Golias. Golias. Plague Bryden, Golias, venha. Esse cara, velho, espera pegar posicion. Posicion ou pociones? Eita, olha os dois. Hum, já me deu uma... Caraca, velho, pior que o bicho já me deu uma bicuda aqui, velho. Nossa, esqueci que o Golias tem que distanciar a tela, velho, que eu preciso ver ele, velho. Mano, a música dele é muito boa, velho. Vambora. Isso sim, mano. Ó, ó. Mano, me lembra muito da música de osso. Caraca, me espantei, ó. Música do quê? De osso. Osso? É, é um jogo rítmico. Ah, tá. Nossa, velho. Nossa, nossa. Ai, travei aqui. Será que não é peito essa... Ah, já tá com... Ah, esse cara já tá com metade da vida, já. Exatamente, velho. Não sei do que você tá falando, velho. Não é peito pra caramba, velho. Nossa, eu ia cair bem em cima dele, mas ele deu o dash bem na hora, velho. Fala que o cara não quer ajudar nós, velho. Vambora! 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 Mano, eu só tô seguindo a setinha dele, ui. F*** do massa fácil. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu preciso... Tá comigo, velho. Tô com range, tô com range. O que eu tenho... O único medo meu é a segunda forma dele, velho. Sim. Porque o Borgô tem que ser só a primeira, mano. O Borgô tá de boa, velho, se ele ficar assim só. Tá de boa, esse cara é hard mesmo. Mano, eu não levei quase nenhum dano até agora, mano. Eu também não, mas porque eu tô longe. Se eu tivesse perto igual a você aí, eu já teria falecido. Nossa, eu levei não sei da onde, velho. Ah, os bichinhos deles, pernelongos. Nossa, até aqui tem pernelongos, cara. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Mano... Mano, você percebe que o boss tá tão fácil quando eu tô com... Eu tô fazendo um vídeo comentado, velho. Entendeu? Sim. O cara não tá nem usando as... Os periféricos, periféricos. Como que é? Os arteféricos, arteféricos. É, os arteféricos, arteféricos. Uma palavra inventada pelo... Artefato, arteféricos. Não, artefato não. Não vem mudando. Não é artefato. Não, é artefato, arteféricos. Não. Eu vou te mostrar, você vai ver. O artefíricos, arteféricos. É arteféricos, arteféricos, eu acho. Ah, tá. O cara, eu morri. O cara, eu ouço isso mais do que você, porque eu ouço as gravações quando eu vou editar. Ai meu Deus, você morreu? Morri. Uh! Tô fora! Falado, cara. Não é não. Nossa, velho. Como eu amo esse bicho, velho. Só por causa da música, tá ligado? Uhum. Eu odeio ele por causa do pernilongo, velho. Meu Deus. Ah, eu só tô com medo da segunda farm e você tá morrendo aí, velho. Então, olha esse cara me criticando, mano. Não, não. Só comentei, tá? Esse cara, olha esse cara noob? Uau! O que é isso? O que é isso? Eita! Eita! Preparando pra lançar? A gente tem tempo agora pra matar? Sério? Não sei, ué. Vai preparar uma nuque? Vai dar hit kill na gente? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Morri. Ai, não fala isso, Gabriel. Ai, é que o Dura aqui ele... Ele... Ah, eu já entendi o que ele tá lançando. O que? Ele tá lançando uma... Ai, Gabriel. Volta, Gabriel. Tá voltando? Não. Ah, não. Já tô vendo você? Como não? Ai, o que é isso? Você viu? Que isso? Que isso? Que isso? Tá, velho. Não tinha nem o que fazer, mano. Mano, eu não tava preparando pra isso, velho. Boa, boa, boa poção. Muda, 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 muda. Minha hora de brilhar. É a minha hora. É a minha... Hum... Muda, 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 muda! Ora, 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 ora... Minha hora... É o meu momento. Agora eu tô... Ah! Nossa... Gabriel, se mantenha firme. Mano, eu tô levando dano do nada! Não, 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 não! Eu tô levando dano do nada! Só mais um pouquinho, Gar. Não! Eu tô aqui. Eu tô aqui. Mano, o pior é que eu tô levando dano do nada. Eu não sei o que ele respawn em mim, velho. Nossa, já vou morrer, já. Não faz isso comigo. Foi mal, me travei aqui num... Morri. Mano, mas eu quero... Eu quero saber o que que ele tá me acertando. Dá volta, dá volta nele, Gar. Tá, 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 tá... Eu tava fazendo isso, tava funcionando por um tempo. Ah... Seu suporte está voltando. Ai... Ai... Tomei. Ah, mano, esse bicho... Quando ele lança esses bagulho... É cagada quando eu desvio, porque... Falar pra você... Mano, pra mim, o único problema é as bolas. Pra mim, o único problema é a... Não sei, é tudo ele, ele inteiro. Não, pra mim é as bolas. As bolas. Uns espiram contigo. Ai, sabe o que eu falei, sabe o que eu falei? Gá, morri de novo. Não! Não, cara, não! Não, mas dá, mas dá. Dá, dá, dá easy, pô. Dá easy. Dá muito, dá muito, dá muito. Espera, espera a minha vida, pelo amor de Deus. Pode parar, eu também vou recuperar. Pelo amor de Deus, mano. Cadê a fogueira? Deixa eu ver se eu tenho... pelo menos. Gá! Oi. Já volto. É rápido. Beleza. O Gá, tô indo aí. Mano, eu imagino, sei lá, o cara... Meu Deus. Cheguei, família. Agora eu tô pronto pra matar a peste, a praga. Certa o respawn aqui, velho. Uh, ele lembrou eu. Lógico. Só pera aí. Tchim, tchim. Acertei o respawn. Esse é pra matar a praguinha. Ó, o cara vai matar com estilo. Então vamo. Hum, o cara pôs até capa. É que eu não vou ter capa aqui. Bom, mas enfim. Deixa eu ver se essa aqui é... Ah, não. Nada a ver. Será que fica legal se eu colocar isso daqui? Deixa eu ver se fica. Eu vou matar ele de ioiô. Zoeira. Um dia eu vou fazer uma build só de ioiô no calamity. Cê vai ver. Matar a bruxa de ioiô. Houve um... Me passaram um rádio aqui, ó. Mano, cê tem que ver na gameplay. Eu não tô tomando dano para os dashes do bicho. Do monstro. E o monstro se aproxima do Gabriel. Enquanto o Pedro dá suporte para ele por trás. E ele vai. E ele vem. E o Pedro continua atirando. E mais um dash. Que não infecta o Pedro. Ui, já tô com rage. Que maravilha. E o Pedro ativa o rage. Mas o monstro some. Nas profundezas da selva. E o monstro dá a volta. E o Pedro se encontra novamente com o monstro. Mas o Gabriel tem o foco do monstro. E o monstro no foco do Gabriel. E o Pedro igual... Gira igual uma bailarina nessa arena. E o... Ai, o Pedro fica encurralado por um momento. Mas não é o fim. Pois ele se salva. Antes de tomar o próximo hit. E... O Pedro está quase full life. Mais um rage no boss. Haha. Uuuuh. Falou cedo demais. Tomou um dano de 209. Ai meu Deus. A luta continua acirrada. E os pernilongos teleguiáveis. Continuam tacando o Pedro. Hum... Ele acaba de descobrir que não é imune a praga. Os pernilongos o infectam. Ai... E o fogo cruzado continua em meio a arena da selva. O rage do Pedro está demorando para encher dessa vez. Pois os danos são frequentes. Hum... Agora o Gabriel morreu. O que faremos? Cadê o nosso tanque? Nosso mago tanque? Ai, velho. Com rinite e morrendo na vida real, velho. O nosso mago com rinite. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Desce. Isso! Ai, que delícia. Gostei desse dash. Nossa, não vi minha vida. Olha esse cara, mano. E ele continua. Pelo menos ele não invoca paredes na arena. Isso é maravilhoso. Não, mas ele invoca paredes não. Obrigado. Obrigado por não invocar paredes, monstro. Nossa, que raiva, velho. Como odeio perder a mão, velho. Continua. Ai, parece que... Na verdade, o Pedro toma dano. Ele só não se sente... Ele não consegue ouvir mais o... Quando ele toma dano. Isso é horrível. Estou morrendo novamente. A minha vida está se esvaindo pelos meus poros. Nossa, que profundo. Ah, morri. Nossa. Não, não, não. Não faz isso com nós. Ai! Ai, doido 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 do coração. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Médica. Ai, ai. O Pedro acaba de morrer. Deixa em tuas mãos, Gabriel. É, relaxa. O pai é bom. Mano. Não fala isso. Nesse momento que ele está com metade da vida. Nossa, o pai é bom mesmo, hein? Estou de volta. Pedro renasce como uma constante. Ele toma os buffs, porque dessa vez ele lembra. E o Gabriel acaba de morrer. O cara é o Max Steel, ligou o modo Turbo, cara. É... Max Steel, Turbo. É Turbo Michel? Modo Turbo! Modo... Modo Turbo, infectado. Ai meu Deus, ai meu Deus. Esse monstro não para. Ele acaba de... Nukibari é louco. Preparo para uma loucinha. Waring. Plague Nukibari. Waring. 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 Ai, ai. Tomei. 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 Tomei de novo. Tomei outra vez. Eu lembrei da cerveja. Tomei no... Tomei. 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 Tomei no bar. Tomei no... Ah, não. Quando eu vejo as... Os feixes de luz da Terra Ray. Ai. Ai, o monstro... Ai, mano. É muito bom, mano. Caramba, gato. Quando você estiver em casa, tomei no... Ai, foi mal, mano. Tomamos no... Vamos deixar o... Esse monstro maligno para o próximo episódio. Mas entre os episódios Eu vou trazer a princesa, beleza? Beleza, pô Ó, a princesa, mano, é a última NPC Do Calamity, porque do Terraria a gente já tem todos É a última NPC do Calamity Antes Da bruxa, que a gente tem que salvar no final Aham E ela é bêbada, e ela vai dar um monte de bebida Um monte de bagulho da hora pra gente aí Inclusive mostrar Uma coisinha aí que Eu vou deixar no ar, depois a gente vê Aí, agora Demorou, Gabriel? Demorou, mano Então é isso, galera, mais um episódio finalizando aqui Né, a gente deu uma palinha um pouquinho do Do Goliath Mas por enquanto sem sucesso Mas foi quase Foi, foi Eu sei que tem uns acessórios que dá pra usar Pra gente não ficar tão envenenado na batalha Acho que eu vou atrás desses Desses acessórios aí Interessante, é, por enquanto eu tô bem de boa É, minha esquiva tá em dia Só É, contra tempos na vida real mesmo Que Tá me atrapalhando um pouquinho Mas Melhoras aí, Gabriel Opa E no próximo nós já vai tá como? Matando esse A gente já vai tá na Anahita, filho Relaxa Sim, sim Logo a gente vai pra Anahita Pra Anahita e depois finalizando no Duque de Caxias No Duque de Caxias Antes de ir pro Lunaticus Ai, não Aí Esse cara é traumatizado Ah, não Aí a gente faz um hiato Aquele cara Não, a gente já faz um hiato, tá ligado? A gente vai jogar um pouquinho mais de Dead Cells, tá ligado? Sim, Dead Cells É, porque Ah, não, véi Não, não, não Ai, cara Lunaticus Mano Se no Terranho Normal o Lunaticus já é chato, véi Não quero nem ver no Calamity, véi Imagina no Calamity, mano Nossa, aquela serp do caramba, véi É a arena do mundo inteiro Ai, que horrível Mas fora que a gente ainda tem outros monstros também Outros bosses pra enfrentar Que a gente acabou pulando E é isso, véi Então é isso Episódio finalizando aqui Falou e um tchau E um tchau